Fala galera do canal, tudo bem aí? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Galera, olha que lugar incrível, lugar é fantástico, só curtindo a natureza, porque a natureza tem de melhor. Mas é isso galera, quem gostou do vídeo aí, dá aquele super like, comenta o vídeo aí, não deixa de estar se inscrevendo no canal aí, para estar recebendo todas as notificações. Mas é isso galera, abraço, fiquem todos com Deus aí, tenha um excelente dia aí, valeu!